Pelo menos nove pessoas foram presas no interior do estado nos últimos dias pela prática de crime de estupro de vulnerável. Na cidade de Icatu, a 115 quilômetros de São Luís, um homem de 62 anos, identificado como José Ribamar Alves, foi preso após denúncias anônimas. Ele é suspeito de ter estuprado a própria neta de apenas 11 anos. O crime teria acontecido no povoado Mata, na zona rural de Icatu. Em Olho d'Água das Cunhãs, Edmilson da Silva Marinho, de 41 anos, foi preso por suspeita de estuprar a enteada de 13 anos de idade. A vítima contou à polícia que o crime aconteceu no início deste ano. Após a mãe ter viajado para outro município, o padrasto entrou no quarto da menina durante a madrugada. Exames comprovaram o abuso sexual. No município de Viana, a 214 quilômetros da capital, o casal Francisco Aires Silva, de 51 anos, e Maria Regina Santos, foram presos pela prática de crime de estupro de vulnerável. A polícia, a vítima que foi submetida a exame de corpo de delito, disse que sofreu maus tratos, abusos e trabalhos forçados dos pais. De acordo com o levantamento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da capital, de janeiro a junho deste ano, foram instaurados 222 inquéritos sobre casos como esses. Dados semelhantes ao mesmo período do ano passado e que são considerados preocupantes. O que choca mais é que a gente tem a convicção de que esses números ainda são abaixo do número de abusos que acontecem. Porque como são situações que acontecem na maior parte das vezes, 90% das vezes, dentro de casa ou por pessoas próximas, infelizmente existem casos que ainda são subnotificados. Ainda segundo a delegada, grande parte dos agressores são pessoas próximas à família ou parentes das vítimas. E que na maioria das vezes, negam a autoria dos crimes. Os agressores, na grande maioria das vezes, eles negam que tenham cometido, logicamente, os delitos. Mas aqui a gente conta com o apoio de uma equipe de peritos, psicólogos, assistentes sociais. E é importante esclarecer que esses abusos não são configurados somente se realmente há uma relação sexual. A gente tem outras formas de abuso. Esta especialista diz que a atenção dos pais é considerada importante para combater abusos sexuais praticados contra menores. Manter um diálogo claro e constante com os filhos é o primeiro passo para identificar possíveis casos ou ameaças de abusos. A gente tem sempre que lembrar que, a partir do momento que eu quero manter um diálogo sincero com o meu filho ou com a minha filha, eu preciso respeitar o que ele me diz. Então, se a criança simplesmente chegar com o conteúdo para mim, ah, mãe, eu fiz tal coisa, e eu, ao invés de educá-lo, ensiná-lo, dizer para ele, inclusive, como não errar novamente, como não fazer aquilo ali de maneira equivocada, ou seja, eu, ao invés de instruí-lo, eu brigar com ele, ele muito provavelmente não vai se sentir com liberdade para me dizer qualquer outra intercorrência, inclusive de abuso. Ela explica também que, em casa, pais e familiares precisam ainda ficar atentos. Qualquer mudança de comportamento pode ser um sinal de que a criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual. Qualquer mudança de comportamento é relevante. Infelizmente, a gente tem muitos repertórios terceirizados em relação à educação dos filhos, né? Tem babá, tem escola, tem creche-escola. Então, assim, as crianças ficam um pouquinho distantes da convivência diária com os pais. E, às vezes, quando os pais estão perto, eles estão lá no celular, eles não estão prestando atenção no comportamento, né? Permitem, inclusive, que a criança ou adolescente se isole no seu próprio quarto, com o seu próprio aparelho de celular, que seja a televisão. Então, isso impede muito que você perceba os detalhes do comportamento. E aí